O Carioca fez um personagem baseado em você uma época. Fez. Sargento Fagur. E aí, o que você achou? Foi top. Uma vez o cara mandou pra mim, era no domingo que passava, pânico. O cara mandou pra mim aquele vídeo, eu fiquei, nossa, fiquei doido. Aí, tem um cara que cuida das minhas redes sociais, faz tempo, né? Hoje ele trabalha pra um deputado federal, estadual, ele é meu amigo, ele cuida das minhas redes e tal, e ele, ele tinha falado pra mim, não, Sargento, ele pediu, ele achou que tava pedindo pra mim o Carioca na época, eu tava falando com o pessoal que cuida da minha página. E o pessoal liberou ou não? Liberou. Sem te falar. Não, acho que ele nem me falou, aí passou no domingo, mas ele tinha pedido, eu falei que não tinha problema, eu falei, puta, ainda bem que é uma coisa, né? É. Mas, aí tá, aí passado uns tempos, ficou bem legal isso aí, passado uns tempos, os caras falaram, vai ter um show no Teatro Marista lá em Maringá, Carioca. E aí? Ah, eu fui lá, comprei meu ingressinho, não falei nada pra ninguém, eu e um outro colega e fomos lá. Hora que eu entro, ele me... Ah, ei, não sei o quê. Ele tem um quadro chamado Jô Soado. E aí? Que ele chama o pessoal da plateia? Chamou eu. Ah, é? Sentou no sofá com ele, aí começou. Primeiro ele fez um materialzinho pro canal dele, né? Antes de começar o show propriamente dito. Depois ele fez o show, ele me chamou pro sofá do Jô Soado. Aí falei, ah, é muito, muito top, viu? Gostei muito do... Eu não era um cara assim, chegado a teatro, essas coisas. Ah, é? Eu achava assim, como é que um cara consegue me entreter com teatro? E consegue, né? Nossa senhora. Deu risada pra caralho. Eu falei, eu me arrependi de não levar pessoas que eu gosto. Hoje eu falo pras pessoas, se eu souber, tinha levado. É. Se o caralho voltar lá, eu vou me encher metade do teatro. Metade do teatro eu vou garantir de ingresso pra levar as pessoas que eu gosto. Porque é muito top. Eu morri de rir. É muito bom. Eu lembro que ele falou pra um cara, até me perdoe, tem um amigo chamado Josias. Ele falou pra um senhor lá, como é que é o seu nome? Ele falou, Josias. Josias. Josias é nome de velho. Mas tem nome que é nome de velho mesmo, né? Mas eu não aguentava, né? Aí tinha um cara atrás de mim, um senhor. Ele falou que era a favor de porte de arma e tal. Eu falei que o homem atrás falou, eu sou contra, não sei o quê. O carioca já cagou nele, eu acabei de cagar também. Eu falei, você é contra porque nunca ninguém entrou na tua casa pra te torar a sua bunda, você vai ver. Mas foi muito top. Então, aí, eu já era grato a ele. Aquele personagem me projetou muito também. É mesmo, ajudou a... Ajudou muito. Até o governador do Paraná, esses tempos atrás, na época de campanha eleitoral, eu encontrei com ele lá em Foz do Iguaçu, tava com o presidente Bolsonaro, né? Eu tava com o presidente. Aí o ratinho falou, Faúr, vai lá e fala pro carioca fazer um vídeo lá, faz com ele, rapaz. Os dois vestidos, você com o Faúr e ele, Fagur. Mete aí pra você ver que vai bombar na campanha aí. E daí eu até ia tentar contato com o carioca, mas acabei e deixei pra lá. Falei assim, paga ele, rapaz, ele tem dinheiro, paga. Faz um marketing seu aí, que o povo adora. Falei, mas qualquer hora dessa eu vou falar pro carioca. Eu falei com ele, eu fui no... Você foi lá no podcast? Fui, eu falei com ele, faz o Fagur qualquer hora, rapaz. Vai lá e faz o personagem, você não... Faz e manda pra mim um... Um vídeozinho. Eu divulgo pra tudo canto aí. Bem, eu gostei. Que legal, que legal.